Eu sempre disse a mim mesma Que vive passando pelo meu caminho Quanto mais digo que odeio Mais eu te rodeio com o meu pensamento Não adianta tentar te lembrar de outro jeito Se o meu coração amado é seus defeitos Não quer que eu esqueça jamais de você E assim eu vou brigando com meu próprio ego Quanto mais eu nego, mais você me tem Tento imaginar meu corpo em outros abraços Mas em seu lugar eu não vejo ninguém E me pego aqui sozinha Relembrando coisas que eram de nós dois Choro quando a saudade dói em mim depois Meu amor, sinto a sua falta a cada momento Meu amor, você não me sai daqui do pensamento Meu amor, volto inesperado como chega o vento 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 Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço de ser campeão E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou Mas o tempo cercou Mas o tempo cercou Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou Minhas vistas se escureceram Tua cabecinha no meu ombro Tua cabecinha no meu ombro e chora Me conta logo tua mágoa toda para mim Vem, chora no meu ombro Eu juro que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Amor, eu quero teu carinho Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Eta coração chonado Você é bobo demais Esse amor inconsequente Esse amor inconsequente Tá matando a gente E você nada faz Eta coração moleque Vê se toma logo um jeito Já que esse amor não serve A rancelha do peito Quando a gente está amando Tudo é tão bonito É só felicidade Mesmo havendo fingimento Até a mentira passa a ser verdade Os defeitos são pequenos Os defeitos são pequenos Quando um grande amor Deitou em nossa cama Sei que é paixão apenas Quando ele me engana E jura que me ama Se eu fosse dona de mim E pudesse sufocar o meu sentimento Mas toda vez que eu digo não Só sei ouvir meu coração Gritar teu nome aqui dentro Se eu fosse dona de mim E pudesse sufocar o meu sentimento Mas toda vez que eu digo não Mas toda vez que eu digo não Só sei ouvir meu coração Só sei ouvir meu coração Gritar teu nome aqui dentro Quando a gente ama Qualquer coisa serve para relembrar O vestido velho da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho do perfume dela Que ficou no frasco Sob a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi o cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Do amor 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 Do amor